Iiiiiiii Mãe amigos mano, hoje comentando mais um vídeo pra rapaziada Me dá dois aí depois de palco, tá? Rapaziada, hoje é o seguinte mano Vou gravar um vídeozão de motovlog pra vocês O Coronado tá aí dentro do carro pra pegar as bolhas de cênis e valeu Porque o sinal vai abrir mano, grava aí mano Tá ligado? Baque, baque pra mim Eu não quero gravar uma viada, o Jota aí mano, tá de CB1000 nova Mano, motovlogzão pra vocês Bagulho louco Mano, dois senhores, hein? E a nota com a rap-show dele Pra britima demais Mano, segura esse rolê porque esse rolê tá insano meu parceiro Juro Motovlog, mano, CB1000 Jota, acabou de ganhar mano A sua CB1000 Mano, Renato jogou a motovlogzão Que vindaça, cara E deu um acendimento pra ele muito massa Você tá doido mano, vamos nessa Vamos seguir olhando E rapaziada, desculpa o vento que vai ter aí Porque, mano, eu tô sem microfone Chama meus amigos Mano, o que tá indo de novo ETI azul Da cor do verificado dele Mano, o que conseguiu verificado Mano, o Instagram Já tá doido, mano Só bora Vamos curtir Vamos, meus amigos Bora, bora, bora Bora, bora, bora Aonde que nós vai, aonde que nós vai Vai que eu tô na sacola, pai Tá doido, minha filha Tá doido, minha filha Tá doido Agora eu tô com os cabelos de nada, você vê, viu? Eu voltei ela, tipo, depois que eu saí gozado com aquele dia Aí eu não tirei O rolê foi do nada, mano Pra moto do Jota, tá doido Aí, não teve o que fazer Era um rolêzão Me pegou despreparado Mas bora, né, meu parceiro O rolêzão de moto nunca se nega A gente deu uma paradinha agora pro Jota ligar a câmera ali Rapaziada, agora, mano Renato mitou Renato me deu uma GoPro com o microfone Ah, molequeada Chama Nossa, mano Agora é bem melhor Que isso Agora isso aqui é motoblog de verdade, meu parceiro Chama Vocês tão me ouvindo bem? Como que tá aí o áudio pra vocês? Obrigado Obrigado Ah, molequeada isso aqui Isso aqui é o que eu queria, meu parceiro O rolêzão de moto Faz tempo que a gente não anda Você tá doido, mano Muito, muito massa Nossa, meu parceiro Mano Que vontade que eu tava de moto Então você quer andar, Renato Bora Mano Que saudade que eu tava de andar com essa CVM1, mano Ela é muito foda Eu tenho que fazer uma viagem com ela Você tá doido Olha os meninos O Renato tá aqui O Jota tá lá O Golf do GTI do Gui Será que tá vindo? Ah Ficando pra trás Quase que eu saio da pista Nervoso Deixa os caras aí na frente Deixa o Jota Vai, meu filho Marcha Marcha, marcha Vamos, Jota Vamos Acelera, meu filho Moto nova, mano Eu acho que ele deve tá meio com receio Mas marcha Já vai pegar Amanha Rapaziada Já vai deixando muito o seu like aí Se você gosta de motovlog Tá ligado Mano Motovlog raiz pra vocês Eu sei que vocês amam Então larga o dedo no like, mano Sabe por quê? O YouTube entende que vocês gostam do vídeo E para de desmonetizar Para de ficar amarelo E entrega mais, tá ligado? Igual nas antigas E o like, mano Mostra que vocês tão gostando Comentário pra caramba Clica, mano Léo, gostei Gostei muito Léo, você é foda Mano Renato, você é foda O Jota Parabéns pela moto Tá ligado? Tipo, mano Comenta mesmo Várias vezes Porque aí Quanto mais comentário Mais o YouTube vai ver Que o bagulho é É massa, mano É um rolezão de moto Com os amigos Caralho Vem com nós Acelera esse bagulho Vai, Jota Vai Acelera, Jota Vai pra lá, carro Vai pra lá, carro Isso aí, Tio Isso, Jota Boa Tô com você Mano Que rolezão massa Velho Charma, meu filho Mano Que sensacional Velho Ah, Renato Vai ver Tá Pega Salve Porra, mano Que rolezão massa Jota Mano É surreal, mano Surreal Você tá doido Você tá doido Ai, ai Que massa Esse rolê, mano Você tá doido Que massa Que massa Que massa Que massa, véi Você tá maluco, mano Bagulho louco, meu parceiro Aí, como que é o abcicapacete aqui? Meu Deus, tô preso Eu não sei abrir o capacete do Renato Eu acho que é aqui, ó Sei lá como é Eu pensei que fosse a Nath Ai, você é a Nath Fala, o que você tá fazendo aqui, menina? Tá maluca? Tá me dando perdido, é? Você tá louco, mano Se eu soubesse subir esse capacete, seria mais legal Que... Parece que eu tô afobado Ai, tô preso Ai, mano, que... Rolê massa, véi Ai, ai Que legal, mano Que rolê sensacional Chegamos Chama Ó, como que eu abro esse capacete aqui, Renato? Renato Como que eu abro? Eu tô preso É sério É sério, mano Ó Delícia É, é isso que eu quero fazer Eu vou deixar de preso, Renato Não Tá vendo? Aonde que eu tô vendo? Eu vi Ai, isso aqui puxa Eu tô preso aqui, mano Capacete do... Mano, que capacete é esse? Ó, o Gui chegou Chama aí, parceiro Massa ou não? É? Forte pra caramba Não, e eu falando assim Nossa, eu acho que o Jota tá um pouquinho de medo de acelerar Porque, mano, é muito forte Fala comigo Me ajuda a tirar esse capacete Ah, a cabeça tá grande? Lá ele Não, não sai, mano Imagina Como que a do Jota saiu, então? Ficou uma brinja dele Ah, sei Ah, tá vendo? O que que tinha dado que vocês tinham parado lá? Eu fui trocar de capacete Ah, não tem o que fazer Eu fui trocar de capacete por causa que o... Tchau Eu fui trocar de capacete por causa que não... A GoPro do Jota não tá funcionando E como era o primeiro rolê do Jota Eu dei a minha GoPro pra ele Hum Ah, tá ligado, né? No meio do caminho aí parou pra me pegar o capacete do Renato Que tinha microfone E eu gravei um motovlog nervoso Agora eu tô indo até cima e não tô só É, viado, fumaça, hein? Fumaça demais, mano Ô, foi... Tipo, o que você achou? Tipo, do rolezaço mesmo Cachorro? Que cachorro, o quê? Oxe, tá louco? Que cachorro? Que cachorro? Mano Que que você achou? Que cachorro? Primeiro rolezão Não, não, não tem o que falar, né? É botão um veneno, sério, mano É muito massa, né? Digo, viado Tá doido Forte, né? Tá um perigo, faz demais Gostou? Gostou? Sempre no rolê com nós Deixa eu dar uma volta nela, então? Hã? Deixa eu dar uma volta nela pra alguma coisa? Não deixa, não deixa não Eu deixo, 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 não Eu deixo Eu deixo, não Eu deixo, não Eu deixo Depois vídeo Clip Máximo Vambora Rapaziada Eu sei que Mano Que que aconteceu? Não vai ter vídeo Clip Nesse vídeo Eu vou encerrar esse vídeo Agora Porque é o seguinte Eu vou pegar Rap Sol Do Renato Escondida Ai, velho Eu vou Eu vou Eu vou Mano E o dele Tá solcando E eu vim Juro Com a CB1000 Tipo, mano, barulho de ficador, velho Porque eu tô com o escapamento original Eu vou pegar a Rapsol dele agora, rapaziada E vou vazar Aí o vídeo clipe, você pode fazer no vídeo da Rapsol Que eu vou tá com ela Demorou Não, eu vou de boinha E aí, Renato? Vai buscar você Não, não vai Eu vou sair agora Ele vai comer pastel Filma, Renato, pra você ver onde ele tá Como você vai sair com o Renato ali, velho? Eu vou pegar a chave da moto E vou jogar pra lá Até ele pegar a chave da minha moto E mudar na minha moto, eu já botei hino Tá ligado? Chegou o pastel já? Chegou? Ainda não? Fechou, então Tá quase terminando? É, rapaziada, eu vou comer pastel e, ó Você ajudou? Você ajudou? Mano, você tem que pegar a moto, dar uma réu E ajudar eu de jogar a chave longe De gravar a reação dele com o celular que eu vou tá óbvio? Não demorou, amor É política, cara Você sabe de alguma coisa? Não, não, não Então depois você vai Mas você ouviu, alguma coisa Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu de tudo, cara Você ouviu ou você não ouviu? Não Se você ouviu, você cala a sua boca Você ouviu sim Você falou que não vai pegar o bagulho Eu não sei É, eu vou chegar lá Você vai pegar você Tá ligado? Só porque você é verificado Playboyzinho aí Chegou de você verificado Vocês já seguem meu Instagram? Obrigado E verificado? É isso, gente Eu vou deixar esse vídeo por aqui Esse aqui é o vídeo que mandou pegando Essa rap sol aqui Mano, deixa muito like Demorou? Deixa muito like mesmo Porque esse vídeo vai ser sensacional Então é isso ali Eu vou deixar esse vídeo